E aí galera, beleza? Ninguém tá falando o Adin. Bom, eu tô aqui de volta no Minecraft, né? Pra trazer pra vocês aqui uma nova atualização que saiu hoje, né? Eu tô na versão 1.19.50.21, né? Eu tô fazendo alguns vídeos nessa versão, né? Então ignore esse número aí que tá aparecendo aí na tela. Então a versão que saiu hoje foi a 1.19.70.21, né? Ela não viu nada de novo, só viu correções de bugs. E talvez algumas paridades, eu vi a lista de correções. Então se vocês quiserem atualizar seu Minecraft, atualize, né? O que não veio nessa versão foi as novas funções de armaduras, né? Acabamentos de armaduras. Não chegou nessa versão Badrocking. Só no Java está disponível. Então se você joga no Java, você está testando os novos recursos da 1.20. Que foi as armaduras e personalizar as armaduras, beleza? Então pro Badrocking vai demorar um pouco. Eles estão resolvendo isso, né? Até no site eles falaram que estão resolvendo isso. Estão tentando colocar no Badrocking ainda. Mas vai demorar um pouco. Então se vocês quiserem atualizar seu Minecraft, está disponível na Play Store, né? A versão que está atrasada é as funções de personalização de armaduras e de acabamento. Os recursos lá no Vula, que chegou no Java, mano. Não está disponível para o Badrocking ainda. Então isso foi o que eles falaram lá, né? Se vocês quiserem ver a lista de correções, vou deixar o link aqui do site deles para vocês conferirem, beleza? Então eu sou o Andinho e te espero no próximo vídeo, galera. Falou!